Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E se você não está assistindo esse vídeo pelo meu canal no youtube.com barra Gudu Oficial Então você vai lá no youtube, pesquisa lá, Gudu Oficial no Pesquisar, certo? Dá o enter e você vai se inscrever no meu canal e acompanhar aí e favoritar também que eu tenho postado aí vídeos semanalmente, certo? Se você tiver também interesse em estar ainda no facebook.com barra Gudu Oficial e curtindo lá a minha página para seguir, para saber o que eu ando fazendo aí nas mídias sociais Fica aí embaixo também o link na descrição desse vídeo que é o facebook.com barra Gudu Oficial Porque o pessoal fala quando é que vai ter vídeo, quando é que não vai ter Então você tem que ser inscrito no canal e também curtir a página no facebook Porque aí você sabe quando que vai ter vídeo Também tem o twitter.com barra Gudu Underline Oficial, galera Onde replica meus vídeos, se vocês quiserem, vocês podem estar seguindo lá, certo? Ou dando alguma dica, algum tema, né? Sugestões aí para temas aqui do canal, beleza? Vale lembrar também que a gente está vendendo camisetas de Pokémon GO, certo? Dos times de Pokémon GO O time Valor, Mystic e Instinct na cor vermelha, azul e amarela Também temos camisetas na cor preta com o emblema em colorido E na cor branca com o emblema em preto, galera O culto aí para você estar saindo aí, né? Para curtir com seus amigos e montar aí seus uniformes, certo? Vale lembrar que para Curitiba, né? O frete é de graça, galera E o prazo para entrega em todo o Brasil varia, né? Com o tipo de frete escolhido, pagamento e também a sua localização no Brasil inteiro, certo? Então vai lá, né? E compra a camiseta Como que você vai fazer para comprar? Vai lá no facebook.com barra canal Arena Nerd Manda uma mensagem para o pessoal de vendas lá Falando, ó, eu vi no canal Gudu Oficial Que estão vendendo aí camisetas e eu quero comprar Como é que eu faço? Como é que eu pago? Eu quero pagar aí no crédito ou no boleto, etc, etc Bom, pessoal, o negócio é o seguinte O vídeo de hoje vai ser referente aqui A como capturar Pokémon Mas a captura não vai ser uma captura 100% Porém, como é que você vai fazer para acertar 100% A Pokébola no Pokémon, certo? Bom, para acertar 100% no Pokémon O que você vai fazer? Você vai clicar na Pokébola com o seu dedo E vai arrastar para a lateral direita ou esquerda E você vai deixar na altura aqui, né? Você vai simplesmente jogar na altura do Pokémon O Pokémon estando próximo ou longe E simplesmente você vai soltar Aí a Pokébola vai pimbar no Pokémon, certo? Ah, Gudu, mas você errou ali Claro, você tem que jogar mais ou menos na altura do Pokémon Ou um pouquinho para cima Independente se o Pokémon está lá atrás ou não E a Pokébola vai sozinha para o personagem Então é uma questão de prática e de treino Eu estou treinando aí Ah, mas você não capturou ele Galera, é para você acertar a Pokébola, entendeu? Não é para você simplesmente ter 100% de chances de captura Entendam bem, uma coisa é você acertar a Pokébola no Pokémon Porque aqui na lateral ela já faz uma curva E ela é atraída para o Pokémon Ah, Gudu, mas até quando que vai funcionar? Hoje em dia eu estou fazendo isso e não funciona Bom, galera, eu fiz esse vídeo aqui dia 20 do 8 de 2016 Às 20 horas e 3 minutos Então se você está lá em 2017 E já não funciona É porque a Niantic tirou essa opção Tirou essa atualização, certo? Mas ainda assim você vai ter 100% de chances De acertar o Pokémon Não é chance de capturar É de você acertar a Pokébola na cabeça do Pokémon Entendeu? Você vai levar aqui para o lado a Pokébola E a hora que estiver ali Você simplesmente solta Ah, mas o Pokémon pulou e você errou Sim, ele pode pular Ele pode defender, entendeu? O importante é simplesmente que você não precisa Ficar aqui no meio Certo? Vocês estão vendo o meu mouse aí Então se você deixar a Pokébola aqui No meio você tem mais chance, digamos assim De errar Principalmente com aqueles Pokémon que estão muito no fundo Agora, se você vir aqui pela lateral Você ainda tem chance de dar um Curve Ball E ganhar mais 10 de XP Então esse é o vídeo Você clicou aqui Ah, mas o Pokémon ele bateu na Pokébola Ele fugiu Clicou Solta a Pokébola na lateral aqui E foi para frente Ah, mas você errou Cara, eu errei porque o Pokémon bateu na Pokébola Mas olha só que simples Todos os acertos vão ali E vão bater Certo? Ah, mas o Pokémon pode fugir Sim, ele pode fugir Que nem aconteceu agora Entendeu? Não é capturar É acertar a Pokébola Ah, mas ele pulou Sim, cara O Pokémon pode pular Às vezes o ideal também Ah, mas você errou Sim, porque eu joguei nos pés dele Lembrando Tem que estar sempre aqui Você solta quando o teu dedo estiver na altura Na linha do Pokémon Entendeu? É isso que você tem que fazer Às vezes você pode ir treinando Fazer a curva Mas olha Jogou Ele pulou Escapou Foi muito alto Ah, mas você é ruim Cara, aí é questão de você ter prática Para jogar Para jogar Eu aqui Opa, lá Escapou Eu aqui só estou Sem prática Certo? Oh, mas você é muito ruim Claro Eu clico para o lado aqui E estou soltando antes Agora soltei Aqui Na linha do Pokémon E aí Conseguiu capturar Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse Se você gostou Curta e compartilhe Até o próximo vídeo E falou Se você quiser agora Continuar assistindo aí Eu simplesmente vou aqui Tentar capturar mais alguns Pokémon E vamos que vamos Dessa maneira Arrastar a Pokébola Para o lado E simplesmente Soltar ela Na direção aqui Beleza? Ah, mas o Pokémon Fica pulando Cara, é só esperar ele parar de pular E eu não tenho muita prática Para soltar a Pokébola Na hora certa Então é porque eu sou ruim mesmo Entendeu? Então não deem dislike aí Se vocês não conseguirem Agora eu vou tentar Jogar sempre aqui para o meio Vocês vão ver Que a Pokébola vai ir para os lados Etc Então vai ser tipo Ruim Certo? Aí você consegue sempre Acertar 100% E economizar até na sua Pokébola Se o Pokémon fugir Etc Galera Não tem problema Aí você gastou 10 Pokébola Né? Fazer o que? Mas eu achei muito Interessante Porque ela faz Essa curvinha aqui Se você vai reto Geralmente Faz essa Essa direção aqui Faz uma linha Então ele Entorta para um lado Entorta para o outro Etc E etc Beleza? Porque muita gente Confunde Pode confundir No vídeo aí Que A captura do Pokémon É Ah, é 100% De você capturar Não, é 100% De você acertar A Pokébola No bicho Certo? Porque a Pokébola Sei lá Ela vai para o meio Ele é É bizarro Sabe? Agora Se o Pokémon fugir Ou se você soltar Antes a Pokébola Aí você vai errar Mesmo Então tente soltar Arrasta para o lado Tente soltar ela Reto E ela simplesmente Vai para o ângulo Do Pokémon É meio louco Isso né Galera Mas fazer o que? Certo? Eu estou soltando Reto A Pokébola Vai sozinha Para o Pokémon No meio É muito legal Isso Bom É isso Até o próximo vídeo E Falows Tente soltar Tente soltar Tente soltar Tente soltar